Zanin, mas cedo até a gente trouxe aqui a informação e você até lembrou aí durante sua fala sobre essa questão dos dados da confiança do consumidor nos Estados Unidos, que caiu para 50 pontos em junho. Lembrando que a gente sempre tem aquela marca de 50 ali de retração para crescimento. E falando dessa questão das demissões de grandes companhias, inclusive, acredita que um número como esse que a gente está vendo em relação à confiança do consumidor nos Estados Unidos pode também impactar nessa decisão dessas companhias e reduzir quadro? Porque no final das contas a gente tem, por um lado, a confiança do consumidor caindo no mercado, por outro, a demanda cai também, as empresas podem decidir realmente por uma redução ou estou um pouco errada nesse meu raciocínio? Não, está perfeito, Débora, concordo 100%. O principal ponto, na verdade, é que existe uma defasagem muito grande entre a confiança do consumidor, que já está sentindo a inflação elevada, que já está começando a ver as notícias de desemprego. Então a gente vê uma população em um modo mais comprido, mais assustado. E a gente vê empresas se ajustando. As empresas começando a cortar excessos, as empresas começando a priorizar resultados. Então a gente tem um certo descompasso entre o sentimento, que está lá embaixo, e o número das empresas que ainda estão elevados ou ainda estão positivos. Então eu acho que, nesse sentido, a população de forma geral, e aí incluindo acho que todo mundo, a gente acaba tendo uma memória muito interessante, onde o mercado era muito positivo. Onde a gente tinha benefícios sendo entregues de todas as partes. Governo ajudando com estímulos, empresas facilitando com o home office de forma muito mais branda. Mercado, as empresas se adaptando ao mundo tecnológico e vendo que vinham resultados exponenciais. E de repente a gente começa a ver que a competição chegou, que a taxa de juros subiu, que os custos estão ficando mais altos, que a inflação está começando a impactar. Então são vários catalisadores negativos que a população acabou sentindo primeiro. E as empresas estão sentindo, estão preocupadas e já estão começando a fazer os cortes. Eu acho isso algo natural e positivo, exatamente porque se o mercado, se a gente tiver daqui a pouco níveis extremos de sentimento da população de medo, e de repente esse medo não se concretiza, os resultados vêm, algumas pessoas acabam sofrendo, mas a indústria, de forma geral, o grande percentual dela consegue se estabilizar. Ok, então o sentimento volta mais rápido. O sentimento que a gente sempre diz, o mercado e a população tendem a apresentar resultados ou muito superiores à média ou muito inferiores. A parte que a gente chama de bias, vieses, eles têm nem sempre a superestimar ou não os números. E talvez a gente esteja vendo isso. Esses primeiros catalisadores já estão fazendo a população ver, ó, o resultado não está tão fácil quanto o ano anterior. E aí todo mundo começa a cortar mais custos, a se adaptar ao mundo onde a bonança financeira talvez não seja tão elevada. e depois a gente chama de reviews. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.